A gente vai girar notícia ao vivo na cidade, em destaque nos dias de notícia da TV Arachá. Prefeitura de Arachá, CBMM, Risa, Consultoria, Cinta, Avanço, Contabilidade, Casa de Carles, Meu Gosto, Mil Riosos. Sou escritora natural do Rio de Janeiro, mas moradora do Ceará. Valéria, qual é a importância da cultura, do livro para as crianças e adolescentes? Hoje, um dia que você vê a internet superando qualquer limite. Eu ainda acredito muito nessa palavra escrita no poder do papel, da palavra que a gente coloca sobre o papel em branco. E acredito que as histórias que são ali contadas, seja para as crianças, para os adolescentes, que têm filhos e adolescentes, para os jovens e adultos, pode ser capaz de levar a gente para outros espaços, de criar empatia com histórias que muitas vezes nem são parecidas com as nossas. Então, eu sempre acho que leitura, o livro é sempre algo revolucionário, nesse sentido. E a alegria de fazer um livro para as pessoas lerem? Ah, é muito forte. Eu sempre falo que é como se eu parisse um filho, eu sou mãe. E, ao mesmo tempo, que a gente tem que ter esse desapego, porque depois que cai, saem das minhas mãos, essas histórias, poemas, contos, as pessoas, por vezes, dão outros sentidos que não eram os sentidos que eu tinha pensado antes. Então, é uma alegria dupla de parir esse filho e de ver que as pessoas olham para ele de formas que eu não tinha olhado antes. participar do Fli Araxá, 11º Fli Araxá, qual que é a importância para você? Muito grande, porque já é um festival literário, né? É o 11º ano, eu não conhecia a Araxá, então é a primeira vez aqui na cidade e verificar de perto como a Fli Araxá mobiliza a cidade.